Fala galerinha, Thiago, Alexandre na voz, olha que bonito gente, vou mostrar pra vocês como acabar com uma dieta, como tornar isso daqui não muito saudável, mamãozinho, maçã, banana, uma aveia, certo? Eu vou mudar, não estou na dieta, vou acrescentar uma farinha láctea, 1 mm, 1 dual cookies, acho que está bom né? Não, está faltando mais alguma coisa, vou acrescentar 1 doce de leite, 1 doce de leite, acho que já está bom né? Acho que está faltando alguma coisa aí, ah, esqueci, a paçoca, uma paçoquinha dona, e aí? O que vocês acham? Será que dá para destruir essa comida saudável, fazer uma gordice? Vamos ver como vai ficar isso tudo em cima aí. Bom, olha como ficou, eu estava aqui pensando, se a gente acrescentar um açaí, será que dá bom? Vou pegar um açaí aqui, peraí, pronto, um açaí, e aí, o que vocês acharam? Mano, café da manhã reforçado esse, tem tudo aí, para acabar com a dieta, então esse aqui foi um vídeo para mostrar literalmente como acabar com o café da manhã light, valeu, obrigado, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilha geral, como se acabar com o café saudável, valeu.